Olá japonésicos, está começando aqui mais um vídeo de comprinhas recentes porque as garotas adoram esse tipo de vídeo aqui no canal e eu não podia deixar de vocês aí com curiosas, né? Vocês me perguntam muito no meu Instagram, nos meus vídeos Jéssica, onde você comprou tal coisa, onde você comprou e tal mas acontece o seguinte, a maioria das coisas que eu compro aqui no Japão vocês não têm acesso aí no Brasil só quando é em loja online, eu deixo o link pra vocês no vídeo de comprinhas se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like no começo do vídeo se você ainda não precisa se inscrever pra não perder os próximos vídeos e no final você compartilha o vídeo, ok? Vamos para o meu item favorito desse mês que é essa blusa eu já postei fotos de look do dia pra vocês lá no meu Instagram com ela é uma camisa com botão, claro, vocês estão vendo o botão e aqui o charme dela, que dá pra amarrar, fica super despojada ela tem esse detalhe de manga dobradinha e a estampa floral, que tá super em alta, adorei e ela foi muito baratinha em um site chinês, eu vou deixar o link na descrição pra vocês e lá, nessa mesma loja, aproveitando a onda da estampa floral eu comprei esse shortinho jeans eu ainda nunca usei, mas quando eu usar eu vou fazer foto de look do dia pra vocês o short jeans simples, meio rasgadinho aqui mas ele tem esse tchan aqui, esse bordado lindo de flor e ele é em relevo, olha, olha o cuidado agora o que eu vou mostrar aqui não é online eu comprei aqui no Japão mesmo teve um vlog meu de passeio em Tóquio e eu mostrei uma meia minha para o ponto de vista de alguns, essa é uma meia bem neném mano, meu choker eu estirei o choker abriu a argolinha eu tô meio alérgica hoje, então deixa o choker pra lá vou continuar gravando o meu vídeo e aqui no Japão a gente tem muito dessas meias bonitinhas e eu já mostrei pra vocês vários vídeos de lojas mostrando os tipos de meia que tem aqui no Japão se vocês querem assistir mais, assiste os meus vídeos de fui ali no shopping fui ali no mercadinho, que eu sempre acabo passando no shopping ou numa loja que vende budingangas e maquiagem eu mostro as coisas que vocês gostam de ver daí que eu tenho mais meias assim, olha não sei se eu já mostrei essa pra vocês essa aqui também é recente, ó agora eu vou mostrar pra vocês as mais recentes eu comprei na lojinha Wego é uma lojinha daqui do Japão que eu sempre posso lá no meu Instagram é pra vocês essa meia branca que ela tem uma parte transparente cheia de margaridas, muito fofinha aqui mais uma da Wego, que eu nem abri ainda é... essa daqui é a rosinha claro e ela tem um cupcake tem essa outra aqui, olha vai combinar com o meu look de hoje vermelha, ela tem uma melancia bem verão e essa preta com babadinho que eu usei no show de capop dá pra usar ela tanto dobrada assim como pra cima eu encontrei aqui no Japão vários modelos de meias assim com babadinho mas às vezes a qualidade do babadinho não me agradava, sabe eu gostei da qualidade da fita dela e aqui no Japão eles não tem problema nenhum em usar sapato ou tênis com meia longa lá parecendo um tampão não tem problema, não tem preconceito nenhum as pessoas se vestem como elas quiserem então assim, a gente usa mesmo nas meias e a minha mãe ao ver as minhas meias ficou com vontade de comprar meias ousadas também aí o que ela fez? ela foi da Wego também e comprou meias aí ela falou Jéssica, mostra pelo amor de Deus as minhas comprinhas aí eu falei mas mãe, são as suas comprinhas não são as minhas, mãe mostra Jéssica o povo quer ver? tá bom então aí ela comprou uma igual a minha preta só que cinza olha essa cinza que linda também queria uma ela comprou essa meia preta com rosas bordadas tem essa meia branca com várias mãozinhas paz e amor coraçãozinho com a mão tá escrito have fun e ela disse que vai dar pra mim não sei se ela vai dar mesmo ela comprou essa meia preta com duas listras de glitter meu amor olha só minha mãe usa meias com glitter é isso aí aí tem essa branca aqui também com listras de glitter vermelho e azul duas meias com rendinha uma preta e uma branca a rendinha dela só é bem grande e essa meia vermelha aqui toda furadinha que ela comprou também e o legal de cada meia da Weewe é que cada uma é 350 ienes mais o imposto é baratinho e a gente tá com sério problema porque no Japão tem muitas meias bonitinhas e a gente só vai acumulando cada vez que a gente vai na igreja a gente compra uma meia deixa aqui esconde esconde aí continuando nas compras que a minha mãe falou pra eu mostrar dela ela comprou essa camiseta na H&M a malha dela é uma malha super gostosa bem fresquinha bem macia não é aquela malha áspera sabe e olha essa estampa pronto mãe mostrei suas comprinhas é sempre quando eu vou comprar roupa eu faço snap pra vocês lá no meu instagram faço snap no meu instagram ô Jessica vocês entenderam eu faço snap e faço lá no insta pra vocês no provador daí teve um dia que eu provei uns shortinhos e eu comprei esse preto ele é um modelito cintura alta short preto básico dá pra montar vários looks eu experimentei também um do mesmo modelo desse daqui só que a estampa dele era clara e tinha vários girassol bem grande estampado só que eu achei muito cheguei aí eu experimentei também esse rosinha só que esse rosinha eu não tinha levado mas eu sei então Jessica de 21 anos não vai usar isso só que daí não levei mas eu fiquei com o short na cabeça aí eu tava lá na Goiá com a minha mãe a gente foi na Goiá também porque a gente tem vista de nessa lojinha e eu vi o título do short lá de novo aí eu pensei dessa vez eu vou levar a mão da mão eu ainda nunca usei ele por isso que tá com a etiqueta ainda ele é daquela cor bem bebezinha pra você ficar toda abervezinha ele já vem com um cintinho bolsinho e ele é cheio de babadinhos eu mostrando assim pra vocês vocês não vão ter uma noção de como fica mas tem um snap que eu vou mostrar pra vocês como ele fica uma gracinha eu já imagino um look desse shortinho uma blusinha preta vai ficar maravilhoso aí esse daqui não é da Wiggle mas também é compra recente que eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês ainda essa calça pantalona aqui bem simples mas toda elegante tem foto dela pra vocês lá no meu instagram sabe aquela peça elegante que você veste e fica oi sou uma mulher de negócios e tenho mais de 20 anos de idade tá essa mesmo eu usei ela na minha viagem de trabalho e o engraçado é que no primeiro dia eu fui com uma roupa bem menininha e meu chefe até falou nossa a Jessica gosta de usar roupas meio lolita né não é que eu gosto de usar roupas de tal estilo tem dias que eu quero me vestir assim tem dias que eu quero me vestir de outro jeito eu vou mudando sabe conforme o meu humor conforme o que eu quero vestir no dia aí no dia seguinte eu coloquei um looper super adulto aí ninguém falou nada né comprei esse tênis da Nike que eu já vi há muito tempo eu queria comprar queria ter comprado antes da viagem ele é muito confortável pra caminhar algumas pessoas também usam pra correr e como eu voltei a correr sim Jessica gosta de correr eu comprei eles eu sei que esse não é o melhor tênis pra correr gente calma aí mas é que os tênis de corrida são caros né vocês já pararam pra ver vocês já foram na sessão de corrida são caros e eu corro porque eu gosto não porque eu vou ser uma atleta nada disso então eu comprei essa versão é bem acessível dá pra usar com praticamente tudo e continuando na linha do preto básico essas sandálias de tiras eu não gosto do salto dela que é de palhinha assim não gostei poderia ser melhor mas enfim essa é a sandália e só o que eu comprei de maquiagem esse mês foi esses brilhos para os olhos há muito tempo eu procurava uma super furina bem louca pra fazer umas maquiagens de drag queen e brilhar mais que o pisca-pisca que tá ali atrás eu já tenho uns glitter pro olho da NYX mas ele é em gel e depois de um tempo dependendo da temperatura do calor ele começa a acumular no olho não gostava tava procurando 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 e eu decidi comprar esses potinhos de brilho aqui ainda não sei dizer pra vocês se eles são bons mas é isso aí bom acho que é isso espero que vocês tenham gostado se você deixar um like comentar compartilhar olha eu vou ficar muito feliz um beijo pra você que compartilhou que deu like e comentou qualquer coisa a gente comenta qualquer coisa mesmo tipo oi que legal a cor do seu batom vou ficar muito feliz apesar de trabalhar várias horas por dia eu leio todos a minha mãe também lê todos mais uma vez um beijo espero que você tenha uma semana ótima cheia de glitter e até o próximo vídeo falou tchau 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 Obrigado.